Antes de começar esse vlog, pausa aí, preciso muito de alguém que faça personalizado Se você conhece alguém, gente, me indica lá no Instagram O link do meu Instagram tá aqui embaixo, que faça personalizado de aniversário Chuva de amor, tá? Então, me chama lá no Instagram, preciso urgente, gente, fechar essas coisas, né? E se você aí faz, entra lá, contato comigo, tá bom? E segue o vídeo aí, deixa o like Hoje é... Esse dia que é hoje, quarta-feira, gente, como passa rápido o dia, né? Semana, eu tô com romelo nos olhos Não liguem, que é normal Então, hoje é quarta-feira, gente, passa muito rápido, mas é quinta, por isso que o ano voa, né? Então deixa o like nesse vídeo, se você gosta de comprar a rotina do ano de casa, a vida de casada, né? E lembrando, gente, que eu vou lembrar aqui vocês no começo do vídeo Tem canais parceiros abaixo, né? O link tá tudo disponível E tem meu Instagram, se você quiser me seguir Tem bastante leitoras que não tinham Instagram E estão instalando só pra me seguir, gente Isso é muito orgulho de vocês, né? Bom, gente, hoje eu vou mandar beijinho E já vou mandar agora, vou lá pegar meu celular Porque senão eu vou esquecer Se você quer beijinho, vai lá no Instagram Me seguir E mandar a mensagem direct, que é beijo no vídeo, tá? Aí sim eu vou mandar beijo, tá, gente? Só se você me seguir no Instagram Vou fazer santagem também Vou lá pegar meu celular Um beijo, ó Parou Ela vem aqui no direct Me seguiu e... Tá ganhando beijinho Um beijo pra você, minha florzinha muito pesada Beijo pra... Acho que é Andressa o nome dela Deixa eu ver aqui É, beijo pra Andressa Minha florzinha Deus abençoe pelo carinho Um beijo pra Catica, ó Ela vem aqui me pedir, ó Beijo pra Luzia Ei, Luzia linda Isso, missão cumprida de hoje, né? Os beijinhos pra todos vocês aí E se vocês quiserem Tem gente que comenta Ah, mas não tem Instagram, Rafa Gente, mas faz um É tão fácil fazer um Instagram Mas eu vou mandar assim Se for lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo pra todos vocês, tá? E vamos lá, gente Começar o dia hoje Tô querendo me almoçar Tô tentando ligar pro meu pai, mas... Mas tá dando certo Eu tô convidando aqui minha irmã De limpar a casa dela sexta-feira Vamos ver se vai dar certo Agora eu vou desligar Sabe quando fica assim, ó? Tup Tup Ai, que raiva Gente, o que que é isso? E tá cheio de torre Ó, tem um frango aqui Que aí pira, ó Pra eu fazer Olha o dia como tá hoje Tá lindo E tem feijão pra cozinhar Trocar o lixo Todo dia, gente Eu troco esse lixinho Por mais que não esteja cheio Sabe? Eu troco Coloco outro novinho Eu lavo o lixinho também Né? Não todo dia, né? Mas tem que se higienizar, né? Senão eu gosto de... Coloco o cheiro dentro do... Sempre eu coloco algum desinfetante Aí eu deixo tampadinho assim, ó Eu coloco aqui, gente Mas já eu tenho que tirar Senão o cachorro, ele faz arte Ó o que que ele fez lá, ó Pega e leva lá Ainda bem que ele se arrumou, né? Mas... Gente, lavar a mão, né? Que eu tenho no lixinho Vamos lavar a mão, né? Que nojeira Eu lavo a mão e passo álcool, gente Eu vou ali pegar o feijão Que eu vou cozinhar feijão E o feijão, gente Dá roça Com promulado de frutos, sabe? Ele é bem branquinho Fica molinho do jeito que eu gosto Passo álcool na mão Vou passar nas duas, gente Gente, vou guardar o leite na geladeira Depois de dar as mãos higienizadas E vou tirar o feijão Feijão eu coloco aqui Mãe Rafa, por que que você coloca na geladeira Feijão cru? Gente, por que conserva mais? Como tá muito calor Eu não sinto carunça E conserva muito, sabe? É dica do dia, né? Dica do dono de casa pra vocês Eu vou agora... Nem tem escolha, gente Sinceramente, não tem escolha Ó, minha mão tá limpa, tá, gente? Lavei, passei álcool, ó Tá limpinha E... Nem tem escolha Ele é bem, ó, bonitinho da roça, ó Esse sol tá lindo demais esse dia, né, gente? Olha só que céu maravilhoso Então eu vou escolher aqui Vou também cozinhar as partes do frango Ele tá dentro dos pacotinhos aqui Porque ele veio do sítio, né? Da onde o irmão da minha cunhada mexe com o frango Esse frango, gente, não tem aqueles... Aqueles conservantes, sabe? Sabe aquele frango de mercado? Ele é mais saudável do que aqueles de mercado Então eu vou fazer ele já que eu volto Frangicai Pure Delicioso E aí Se inscreva no canal. 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 Como vocês viram, terminei meu almoço agora. Só o feijão ali que tá saindo a pressão. Gente, fiz o arroz no nosso giro. Feijão que eu usei da hora. O frango. Fiz o saladinho aqui de alface. Não mostrei, ó. Fiz aqui. E fiz o suco natural de abacaxi. Que delícia. Olha só como ficou. Gente, olha só. Tem até espuminha, ó. Eu tenho aqui suco artificial, né? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Mas, gente. O tempão que estão ali, ó. Tempão. Tem que usar logo. Senão, às vezes, nem pressa mais quando for tomar. Desde que é de novembro. Novembro, dezembro, janeiro. Tem dois meses já que tá ali. Novembro. Acho que é outubro, gente. Gente, então, eu prefiro o suco natural, na minha opinião, né? Muito gostoso. E muito difícil, raramente, fazer suco de saquinho aqui em casa. Você sempre vê uma coisa natural, né? Minha sogra, ontem foi... Liga, foi ontem. Terça-feira, eu mexi com a janta lá. Eu fiz uma limonada. Meu esposo foi lá no pé de limão, catou limão e fez suco. Eu prefiro mil ver, gente, que é de saquinho. Sinceramente, é uma delícia de saquinho, né? Mas natural, bem mega suco. Então, ó. Aqui, a carne tá assim, gente. Porque o óleo deu uma queimadinha, mas ficou gostoso. O arroz e aqui o feijão. Tá saindo a pressão. Vou ter que pôr uma colher aqui, ó. Pra poder sair tudo a pressão. Ó. Uhul! Aí. Gente, eu ia na minha mãe almoçar, como eu disse. Mas minha mãe não tava lá. Minha mãe, nossa. Posou na casa da minha irmã caçula. Porque meu cunhado, gente, ele trabalha de noite, né? Então, minha mãe posou lá. A minha outra irmã foi viajar pra praia. Lá onde minha outra irmã, que morava, que a minha mãe mudou, né? Então, minha irmã foi lá. Lá tem praia, gente. Então, ela foi na praia, foi na casa da minha irmã. E... Então, minha irmã não tinha quem posar com ela. Minha mãe foi. Então, minha mãe chegou uns 10 horas na casa dela. Meu pai ligou pra mim almoçar lá. Mas eu já tinha começado a fazer almoço. Então, por isso que eu não fui. Doutora, eu vou lá no meu meu almoçar. E é isso. Sexta, eu vou começar a limpar a casa da minha irmã. E eu vou gravar pra vocês, gente. A faxina lá. Ela gosta que limpa tudo bonitinho, não sei o que. Porque minha irmã, gente, tadinha. Trabalha o dia inteiro na loja e tadinha, né? Então, merece alguém pra ajudar ela. E olha, o esposo tá pintando uma casa com o dono. Sabe a casa que eu vou mudar? Peraí. A casa que eu vou mudar, o dono, ele tá construindo outra casa pra ele morar. Então, meu esposo tá pintando a casa do dono que ele vai morar. Assim que ele mudar... Ai, gente, isso é um rolo, né? Mas vocês estão entendendo. Assim que ele mudar, daí a gente vai pintar a nossa e eu vou mudar. Assim que eu mudar, vai pintar essa e minha sogra vai mudar. Tem que um mudar de cada vez e o outro mudar. Então, a casa por fora é laranjada, então... Vamos ver se sai daqui depois, né? Porque fica feio, assim. Sei não, hein? Pode ser que saia, né? Que é base de água. Já lavei a louça do almoço. Limpei o fogão. Quem tiver esse pano daqui, gente? Olha onde eu fui colocar ali. Tô com esse saco de lixo. Vou pôr os lixos que tá aqui, ó. Aqui fora. Vou pôr tudo aqui, ó. Esse lixo mesmo, ó. Esse lixo aqui, vou pôr aqui. E aquele ali, cachorro, né? Se for arrumou, não foi o Pingo, não, gente. O Pingo não faz isso, não, ó. O lixo tá aqui por aí dele, não faz. O Pingo tá muito focado, né, Pingo? E é Pingo! Gente, eu lembro de quando ele apareceu aqui. Eu ia pôr o nome de Betojo, mas o vizinho, né? Vizinha ali colocou outro nome. E é Pingo, ficou por Pingo. E era, gente, ele era tão pequenininho, fofinho, sabe? Ele era aquele cachorro extravagado. Não quer? Extravagado. Pulava muro, não sei o que. Eu fui ensinando ele. Ele é o cachorro mais educado que existe, eu acho, gente. Você pode jogar um osso ali, aqui, ó, na área. Ele não vem, ele não entra. Ele fica esperando você jogar aqui fora pra ele. Ele é bem educado. Mas, enfim, gente, eu vou colocar aqui. Gente, se souber de alguém que quer parceria com o personalizado, porque eu quero o aniversário da Maria. E se alguém, né, puder me ajudar nessa parte de personalizado, pra mim poder divulgar o trabalho também, eu divulgo, gente. E funciona quando eu divulgo, tá bom? Então, é só entrar em contato comigo no Instagram, se faz o personalizado. Legal esse bicho, Clô? Mesmo ele fora, então, um ventinho bom. Ai, que legal. Ah, você penteando o cabelo dele, o espelho, né? Ai, gente, tá difícil. O vento não tá deixando. Eu vou colocar o trinche aqui. Pera aí. Todo descabelado? Todo descabelado. Vida real, tá, gente? Porque eu tô mexendo com as coisas aqui, então eu não tenho toda hora de ficar me arrumando o cabelo. E, gente, falando do personalizado, o que que eu quero? Teve o segundo ano lá, o aniversário da Maria, de dois anos. Teve a leitora Márcia, nunca mais tive contato com ela. Ela fez o personalizado da Minnie, gente, coisa mais linda. A minha cunhada também, né, ajudou a Gemima, né, fez o bolo fake, essas coisas. Mas, gente, esse ano eu não quero da Minnie, não. Nossa, já enjoei. Já enjoei, porque é da aniversário do primeiro, do segundo ano, né, dos dois anos, três anos, agora de quatro anos. Então, acho que eu não quero de tema, assim, não. Eu quero de, tipo, chuva de amor, chuva de bem, essas coisas, assim, sabe? De nuvem, essas coisinhas básicas, bonitinhas, sabe? É simples. Não quero as coisas de personagem, não. Então, é pessoas que fazem, né, que querem a parceria, assim, pra mim divulgar o trabalho delas. Que eu tenho gente que aqui no canal me acompanha em tudo quanto é lugar, os quatro canos do mundo. Quando eu digo quatro canos do mundo, é Estados Unidos, Japão, Bahia, esses lugares, gente. São Paulo, Rio de Janeiro, é da minha cidade, da cidade próxima, muitos lugares. Então, compensa muito, tá? Mas é isso, gente. Vou, tipo, vou encerrar o vlog, já gravei muito, né? Espero que vocês tenham gostado do meu almoço simples. Já almocei, nem mostrei, mas já almocei. O frango, gente, ficou incrível. A saladinha, arroz, feijão, suquinho de abacaxi gostoso. E vou fazer o meu serviço agora. Eu vou limpar a casa hoje, passar por uma olhada. Quero lavar aqui, quero lavar aqui também, ó. Tá cheio de terrinha, gente, ó. Terra, aqui é terra, tá? Terra aqui, terra aqui, tá bom? Terra em todo lugar, pra ficar fresco, pingo. Pingo gosta de ficar aqui, ó. Então, vou lavar aqui, daí fica fresquinho. Já fiz todo o meu serviço, gente. Eu tô suando, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô suando. Tô com a camiseta molhada, de suor. Lavei aqui tudo, ó. Tudinho mesmo, ó. Lá atrás. Lavei aqui a área, ó. Aqui, com cheirinho. Lavei ele também, com sabor em pó líquido. Bem lavadinho, fechei ele, porteiro. Gente, eu não gravei vídeo pra vocês. Se vocês quiserem um vídeo de faxina, última faxina nessa casa, porque eu já tô pra mudar já. E se vocês quiserem, eu gravo, tá? Comenta aqui embaixo. Gente, minha irmã, que ainda não é casada, foi visitar minha irmã lá em Itapasco, Santa Catarina. Lá, minha irmã tá morando na praia, lá perto da praia. Não na praia, né? Lá perto da praia. Casa na praia, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, gente, meu sobrinho, que saudade dele. Ó. Tô conversando com minha irmã, ó. Ela chegou hoje cedo, ela foi ontem à noite, né? Hoje cedo não, agora é a hora do almoço. Tem uma formiguinha aqui. E ó, meu sobrinho, que saudade, gente. Aqui ela fez um vídeo, mas já que chegou, já. Vou ver. Vou ver junto com vocês. Ó, gente. Ó, peraí, deixa eu botar aqui, não tem a... Aqui. Ó. Ah, minha irmã, gente, que saudade. Cadê o navio? Ah! Alô, o navio? Que legal, gente. Depois eu termino de ver. Ó, minha irmã aqui, ó. Ó, ela aqui. Ó, onde eu tô morando, gente? É uma casa na praia, é um kitnet. Tô morando, tipo, num apartamento, sabe? Não sei se é um apartamento. Ó, que legal. Meu sobrinho. Ela mandou outro vídeo. E é isso, gente. Muito feliz por ela, né? Pra ela ter ido pra lá. Né? Com a família dela. E, gente, é isso. Vou acelerar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ó, tem um bando de galinha ali, ó. Ando grupinho fechado, gente. Sete galinhas. Não sei de onde que é, mas ele sempre tá passando aqui, ciscando. Não sei. Ó lá, ó. Vou fazer um zoom pra vocês verem. Ó, gente. Olha só o tanto de galinha. Franguinho, não sei como que fala. Olha só. Estão em três ali, né? Mas tem mais. Não tem só esse aqui, não. Terminar de conversar com a minha irmã aqui, saber das novidades. Falar pra ela mandar foto, vídeo. Porque minha irmã, gente, ela bem, assim, desligada com esse negócio do WhatsApp. E essa que foi embora pra lá. Ela não tá nem aí, sabe? Não manda. Então, minha irmã, ela já é manta e nada com essas coisas. Ela tá mandando aqui pra mim. Tava morrendo de vontade de conhecer a casa dela. Então, conhecendo aqui por foto a casa na praia lá dela. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.